Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bueno Drone na área, trazendo para vocês mais um voo. Estamos sobrevoando sobre o Rodoanel Trecho Norte, bairro do Taboão, Guarulhos, São Paulo. E mais uma vez digo a vocês que não conheço nada nessa região. Então peço por gentileza a você que conhece, deixe nos comentários ou os bairros que estaremos sobrevoando nesse voo. Esse voo está sendo realizado no dia 6 de junho de 2024, 13 horas. Uma tarde de sol aberto, de calor, tempo bonito para fazer um voo. Aí estamos fazendo o voo sobre o Rodoanel Trecho Norte e lá ao fundo nós vemos dois túneis. Que no voo anterior que nós fizemos sobre o Trecho Norte, sobre o Rodoanel, nós passamos por cima daquela montanha e vimos o túnel bem lá por cima. E olha esse viaduto como é alto, como ficou bem alto esse viaduto. O Rodoanel tem essas características de bastante trecho de túnel bem alto. Como no voo anterior nós já fizemos o voo até aquele túnel, o que vocês acham de a gente retornar e ver como está o outro lado do Rodoanel? Então bora retornar porque a nossa bateria não espera. Vamos ver como está lá do outro lado do trecho Rodoanel Norte. Como eu disse a vocês, eu não conheço nada aqui, então eu não sei exatamente aonde decolar o drone. Eu decolei o drone em uma área baixa, então por esse motivo eu vou precisar fazer um voo bem alto para que eu não perca o sinal do drone. Ao decorrer dos voos a gente vai aprendendo, vai vendo lugares onde a gente está passando, lugares mais altos, para fazer um voo com mais detalhes. Vocês que são assíduos aqui do canal Bueno Drone sabem que nós fazemos voos bem baixos, né? Só que no voo de hoje vocês verão um voo mais alto, um voo mais alto por motivo mesmo de sinal do drone, tá bom pessoal? Bom, baixando aqui um pouquinho o nosso gimbal, olha que interessante, olha que take. Vale o like? Será que vale o like? Sobrevando por cima das duas pontes. Você está embarcado no drone DJI Mini 4 Pro, o sapinho inteligente dos ares. E aí eu já faço aquele pedido especial aqui para o nosso canal. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do trabalho, com o pessoal da família. Mostre para eles como está o Rodoanel Trecho Norte. Vemos ali, estou baixando aqui um pouco o gimbal, nós vamos ver uma motocicleta e um urubu também junto, que é o medo de todo droneiro. Como eu estava dizendo, se inscreva no canal, ative o sininho. 80%, esse número não sai né galera? 80% das pessoas que assistem os voos do Bueno Drone não é inscrito no canal, poxa. Se inscreva no canal, ative o sininho. Não te custa nada. E você nos ajuda a impulsionar esse vídeo e nos incentivar a fazer mais voos sobre o Rodoanel Trecho Norte. Tá bom? E logo de cara, vemos ali o descaso. Vemos ali o descaso com o dinheiro público. Observe. As duas pistas. Nós estamos indo aí, sentido Guarulhos, tá? Nessa direção que nós estamos indo, é sentido Guarulhos. Ali nós temos um caminhão com alguns operários. Vamos sentar e puxar um zoom aqui, para que nós possamos ver o que eles estão fazendo. Estou aqui direcionando aqui, posicionando aqui o drone, para ficar um zoom bem retinho onde eles estão. Então, puxando o zoom aqui, alguns operários aí estão mexendo na parte ali, talvez, da tubulação de água, alguma coisa parecida. Como eu estava dizendo, essa direção que nós estamos indo aí, é sentido Guarulhos. E o outro lado, é sentido Perus. Olha a quantidade de área verde. Olha o descaso com o dinheiro público. Aqui tem duas pistas prontas. Do outro lado dessa montanha, mais duas pistas prontas. E o meio, olha a quantidade de terra que tem nesse lugar. Será que tem terra? Será que tem trabalho para ser feito aí? Imagina o tempo que vão gastar para tirar essa terra e completar essas duas pistas. Impressionante, impressionante. Como tem bastante área verde do lado esquerdo e bastante moradia do lado direito. Não é verdade? Esse rodonel está parado há mais de oito anos. Já era para ter sido concluído há mais de oito anos. A população, os caminhões, as carretas, os veículos, motocicletas. Estão deixando de usufruir dessa obra, porque governadores anteriores não tiveram carinho com a cidade de São Paulo, com o estado de São Paulo, para terminar essa obra. E isso é um descaso. Eu tentei ir mais para frente, mas o sinal do meu drone estava muito baixo e eu decidi voltar com o drone. Já que eu não iria conseguir ir mais para frente. Estou tentando baixar um pouquinho aqui a altitude do drone. Para tentar ver aquele caminhão novamente. E você vê o lado direito a quantidade de área verde e o lado esquerdo a quantidade de casas, de moradia. E a rodovia que deveria estar atendendo toda essa população está aí. Parada com o descaso do dinheiro público. Observe, olha isso. Que imagem, né pessoal? Deixa no comentário o que você acha. O que você acha do que você está vendo aí? Isso é um descaso, não é verdade? Dito isso, vamos tentar aproximar aqui mais uma vez próximo daquele caminhão. Estamos sobrevoando com o drone DJI Mini 4 Pro. O sapinho inteligente dos ares. Você já pensou em ter o drone? Você já pensou em ter o Bueno Drone no seu evento? Nos contate no Instagram. Arroba Bueno Drone. Nos siga lá no Instagram. E caso você quiser um orçamento para festividade, ensaio de gestante, nos contate no Instagram. Fazemos um orçamento para você e você terá a qualidade do drone DJI Mini 4 Pro no seu evento, tá bom? Esse voo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido mais um voo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.